Olá pessoal, tudo bem? O resultado do seu IMC está dentro dos padrões? Se não estiver, você pode estar perdendo 5 anos da sua vida. Exatamente! Estudos de CENs afirmam que um IMC acima ou abaixo do indicado pelos médicos pode reduzir em até meia década sua expectativa de vida. Mas você sabe o que é o IMC? IMC é a sigla para Índice de Massa Corporal, que serve para avaliar o peso da pessoa em relação à sua altura. Dessa forma, conseguimos calcular se você está dentro, acima ou abaixo do peso ideal. Fazer esse cálculo é fácil. Basta dividir o seu peso pela sua altura ao quadrado. Caso o seu forte não seja a matemática, existe uma série de sites que fazem esse cálculo online para você. Vou deixar na descrição do vídeo um link para você calcular o seu IMC. O importante é saber o resultado. Se o seu índice estiver entre 18,5 e 25, você está com o peso ideal. Abaixo ou acima disso, é melhor se cuidar. Sabemos que o IMC alto está diretamente ligado à morte por doenças cardiovasculares, respiratórias e até câncer. Quanto maior a distância do peso ideal, maiores os riscos. É sempre bom lembrar que para atingir o peso ideal, não existe fórmula milagrosa. Precisamos praticar atividades físicas regulares e fazer uma dieta balanceada com poucas calorias. Claro que, se o índice passar de 30, é recomendável consultar um médico. Em alguns casos, é até recomendável cirurgia bariátrica ou métodos similares. Pessoas com índice abaixo do recomendável também correm riscos. Nesse caso, é importante que se esforce para se alimentar com mais qualidade e quantidade, mas de maneira saudável. Sem cair na armadilha dos alimentos gordurosos e industrializados, que podem aumentar o risco de doenças cardíacas. É isso aí. Vamos ficar atentos ao nosso peso. Ele é um grande indicativo de como está a nossa saúde. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal de São Paulo, acesse nossas redes sociais e inscrevam-se em nosso canal no YouTube. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até mais, pessoal!